Esse caso da Choquei, que ainda está explodindo ainda no meio das pessoas aí, todo mundo ainda comenta sobre isso. Agora a gente tem que pensar o seguinte, até onde a culpa na Choquei? Porque ela reproduziu, não foi? Parece que ela reproduziu de uma... De uma conféria, de uma explicação do... Não, foi de um cara da Mardi também, menino alguma coisa assim, tu sabe aí, Alice? Menino ingrato, não, menino injusto, menino indecente, alguma coisa assim, foi o cara que ele botou primeiro. Aí todos foram pra lá, e eu vi uma investigação bem apurada aí também do Daniel Penin, que o cara conseguiu abrir a mente de todo mundo no Brasil, inclusive os políticos comentaram, muitos políticos se posicionaram depois que o cara colocou um vídeo. Aí a força da internet, né? É. A internet, na opinião de vocês, ela tem esse poder realmente de destruir a vida de alguém? Tem. Infelizmente tem. Nesse caso aí da menina, né, que... Tá bem pra ele? E tal, meu irmão, não tá louco? De destruir a vida? Eu vi que várias páginas publicaram sim esse caso dela, né? A fake news. E tipo, não custa nada averiguar. Não custa nada ir buscar se é verir, se é a fonte, de fato, isso aconteceu. Mas foi postar logo na emoção. Postar... Ah, o fulano de tal tá postando, eu postar também. É rápido demais. Isso acontece tanto que muitos não falam também, ah, as páginas postam, vamos postar, mas não procura saber se de fato é de verdade. Isso aqui é o erro. É, você se considera o quê? Blogueiro? Influencer? Ou... Qual o seu posicionamento? Hoje eu tô como um... Blogueiro? Blogueiro? Blogueiro, comunicador. Você é comunicador? Não, não. Comunicador, mas porque é assim... Vai pro tempo, pros meninos aí. Não tem cheque alguma comunicada, porque tu não posta logo primeiro as notícias, na hora e tudo. Às vezes eu prefiro postar depois de todo mundo, porque é assim, eu prefiro averiguar... Perigua...